Vou falar a sério, eu contigo os meus filhos. Quantos anos mudava este senhor? Quanto? Cinquenta e oito. 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 Ele vem de cinquenta e três. Cinquenta e quatro. É verdade ou não? Ele está bem conservado já fez sessenta anos. Já fez? Os gajos quando têm cabelo ficam mais bem conservados. Fez água? Fez água. oito. Como é que oito? Vocês devem escrever era o seu fango veu. D randomlyivesm minima. Às vezes já viu o seu fango veu. Do Peki Pedro!